Música 12 de agosto de 1834, foi nesse dia que começou oficialmente a história do Legislativo catarinense. A data marca a criação, quase dois séculos atrás, das Assembleias Legislativas Provinciais em todo o Brasil, substituindo os antigos Conselhos Gerais. Na época, o número de deputados era fixado de acordo com a densidade populacional de cada estado. Santa Catarina estava entre as províncias de pequeno porte e a representação ficou com apenas 20 legisladores. Esse foi o número de parlamentares até 1881, quando a quantidade aumentou para 22 deputados. E depois, já em meados de 1950, subiu para os atuais 40 parlamentares. A instalação da primeira Assembleia Legislativa de Santa Catarina aconteceu no dia 1º de março de 1835, tendo como primeiro presidente o deputado Manuel Paranhos da Silva Veloso. Os dados históricos são contraditórios, mas acredita-se que o atual edifício da Câmara Municipal de Florianópolis, no centro da capital, tenha sido a primeira sede do parlamento em 1835. De lá para cá, o Legislativo catarinense já mudou de local várias vezes. Em 1956, o incêndio consumiu o edifício em que funcionava o parlamento, destruindo a maioria dos documentos oficiais. E desde 1970, a Assembleia Legislativa de Santa Catarina está situada no atual endereço, em frente à Praça da Bandeira, no centro de Florianópolis. Legenda Adriana Zanotto